A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade Aqui é Ana Tereza falando Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma Com a nossa alegria de sempre de conversarmos nossos assuntos cotidianos À luz da doutrina espírita E o nome do nosso programa é Palavras para a Alma, né? Vamos conversar sobre as palavras? Então, há uma passagem importante no nosso Evangelho Que quando Jesus, depois de multiplicar os pães Vai fazer um discurso, né? Um estudo, né? Na sinagoga de Cafarnaú Depois desse discurso em que ele fala palavras duras mesmo Ele havia multiplicado os pães Fala que ele é o pão da vida e assim em diante Os discípulos dizem para ele que aquelas palavras tinham sido duras Que ele tinha sido muito severo, né? E ele, então, continua na mesma severidade E ele pergunta para Simão Pedro Se eles querem partir, né? Ou se eles querem continuar ali Levando aquela obra do bem à frente E é interessante a resposta de Simão Que está colocada aqui no Evangelho de João, capítulo 6 O versículo 68 Então, Simão Pedro responde a Jesus Senhor, a quem iremos, né? Tu tens palavras de vida eterna E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus Então, é nesse momento Que Jesus, ali junto com os apóstolos Afirmando, né? O trabalho do bem Que eles iam continuar se querendo em frente E mais uma vez, de uma vez importante Simão Pedro afirma ali a sua lealdade, né? Ao Mestre Pegando esse trechinho de João Com as palavras de Simão Pedro, né? Tu tens palavras de vida eterna É ali Simão Pedro Afirmando O lugar de Jesus como profeta, né? Enviado Então, Emmanuel pega esse trecho Para conversar sobre as nossas palavras Quais são as palavras que a gente diz Quais as que a gente escuta Quais as que a gente escolhe Como sendo o nosso recurso Então, ele vai dizer Que em torno de nós Em todos os ângulos do caminho Tem muitas palavras Palavras que são respeitáveis Palavras que devem servir Para o nosso amortecimento Sugestões da espiritualidade maior Discursos, né? Mas tem também aquelas palavras inúteis Aquelas que ferem o coração Aquelas que são de distração Servem para nada, né? E a gente recolha aquele tanto de palavras Para quem conhece a internet, né? Cheias de palavras Discursos vazios, né? E que a gente consome isso O tipo de pão que a gente come Então, existem palavras faladas Escritas Algumas são úteis Outras completamente inúteis E quantas vezes Mesmo a gente identificando que é inútil A gente ainda consome esse tipo de palavra E não só consome Como a gente também reproduz Então, Emmanuel está dizendo para nós aqui Presta atenção Nas palavras que constituem o seu arsenal Que constituem Que constituem o seu panorama mental Então, ele diz Guarda o teu coração e escuta Então, escuta bem Qual é o tipo de palavra que você deixa Entrar no seu mundo íntimo Aquelas palavras que não contribuem Para o seu crescimento É preciso deixar de lado Só que a gente Como diz Emmanuel aqui Às vezes está tão distraído Que a gente não faz essa seleção Mas é muito importante De selecionar as palavras Que entram no nosso mundo íntimo Assim como a gente é capaz De selecionar os alimentos Que a gente come E que tornam o nosso corpo mais saudável Não Nós sabemos Quais são os alimentos Que deixam o nosso corpo adoecer Então, ele está dizendo Faça a mesma coisa com as palavras Vigia no mundo Para que não perca o sabor e a claridade Das palavras que são de vida eterna Então, ele vai dizer Quais são as características Das palavras que são de vida eterna Ou seja, aquelas que nos engrandecem Aquelas que nos ajudam Ao crescimento Ó, ele vai dizer aqui São palavras Que nos ajudam A considerar A grandeza de Deus E que nos estimulem A viver De conformidade Com as tuas leis Porque a gente já sabe Que quando a gente Está distraído Das leis de Deus A gente se afasta disso A gente adoece Perdemos o rumo Da nossa vida Nos perdemos Do sentido Do viver Então, as leis de Deus São bússolas para nós Então, quais são Os tipos de palavras Que nos ajudam A voltar para casa A voltar para a nossa essência A voltar Para a nossa conexão Com Deus Continua emana Então, as palavras De vida eterna São aquelas Que referem Ao nosso planeta Como o lar E a humanidade Como a nossa família Então, qualquer tipo De palavra Que diminui O valor da humanidade Que é voltada Para o ceticismo Que não consegue Nos ajudar A entender Esse nosso planeta Como sendo O lugar Onde a gente Recebeu Sagradamente Para o nosso crescimento Quando maldizem O planeta Maldizem a humanidade Dizendo que não tem jeito Que não vai chegar A lugar nenhum Esse é o tipo De palavra Que a gente não deve Consumir Outro critério Quando essas palavras Revelam no amor O laço Que nos une a todos Então, que tipo De palavras Vocês têm consumido Nós temos consumido Aquelas que exaltam O amor Como sendo Aquilo que nos une Que nos engrandece Que nos auxilia Outro critério Palavras que indicam No trabalho O nosso roteiro De evolução E aperfeiçoamento Palavras que Nos afastam Do trabalho Que nos levam Para a ociosidade Nós estamos Cavando a nossa Infelicidade E por último Palavras que abrem Os horizontes Da nossa vida Que nos ensinam A levantar os olhos Para o alto E para o além Ou seja Palavras que sejam De esperança Palavras que tornem Os nossos dias Mais leves Palavras que nos ajudem A manter o nosso Compromisso Conosco Com os outros E com a vida Então Palavras Essas são as palavras Que a gente precisa Cultivar As que a gente precisa Manter o nosso coração A escuta Para a gente poder ver O aviso O cântico A lição A beleza E aquelas outras Que nos convidam Para a inutilidade Aquelas que nos desanimam Aquelas que são Calumiosas É para a gente esquecer É para a gente Deixar de lado É para a gente Deixar em algum lugar Que não alcance Nosso coração Pode até chegar Perto da gente Mas a gente já tem Livre a Bíblia O suficiente Para discernir E deixar isso Morrer em si mesmo Porque quando a gente Não alimenta Uma palavra malsã Ela mesma Perde seu valor Sua intensidade Seu penso Então a gente Precisa deixar As frases Verdadeiras Que possam Nos acordar Para a luz E para o bem Essas Que todo o nosso coração Fortalecido Que nos ajuda A dar passos na vida São as que procedem De Jesus Por isso que São Pedro Reparou Com clareza Mestre Tu tens Palavras De vida Eterna E nós Cremos E sabemos Que tu és O Santo de Deus Então olha aqui Que beleza Quais são as palavras De vida eterna Que estão No nosso entorno Estão no nosso cotidiano Estão na nossa experiência E que a gente Vai reter Reter Deixar frutificar Deixar nos alimentar Por elas São essas Que na nossa experiência De cada dia Serão o nosso Seguro apoio mental Nas horas difíceis E de grande renovação A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail Fale conosco Arroba Radiofraternidade .com.br E interaja Com a apresentadora Ana Tereza